Eu sou a Madeira Eu sou a Madeira Meu peito é do povo, do samba e da gente Que dão meu recado de coração quente Não ligo a tristeza, não for eu sou gente Eu sou a Madeira Trabalho é besteira, o negócio é sambar Funciona é ciência e com consciência É só ter paciência que eu chego até lá Eu sou a dona Madeira Até na fogueira que já vai pegar Se é pouco difícil, ninguém mais apaga Me apaga na praga que eu vou te rogar Sonora a Madeira Até na fogueira que já vai pegar Se é pouco difícil, ninguém mais apaga Me apaga na praga que eu vou te rogar Eu sou a Madeira Em rodas de samba já dei, mas eu não Em samba de lado eu sou considerado Chinelo novo, peguei carnaval Carnaval Eu sou a Madeira Meu peito é do povo, do samba e da gente Que dão meu recado de coração quente Não ligo a tristeza, não for eu sou gente Eu sou a Madeira Trabalho é besteira, o negócio é sambar Eu sou a minha ciência e com consciência É só ter paciência que eu chego até lá Eu sou a Madeira Eu sou a Madeira Leia na fogueira que já vai pegar Se é pouco difícil, ninguém mais apaga Me apaga na praga que eu vou te rogar Me apaga Sou a Madeira Leia na fogueira que já vai pegar Se é pouco difícil, ninguém mais apaga Me apaga na praga que eu vou te rogar Eu sou a Madeira Eu sou a Madeira Me apaga na praga que eu vou te rogar Obrigado.